Estamos de volta com a nossa leitura da nossa prece, vamos fazer a oração. Essa prece é a prece de André Luiz, ela foi psicografada por Chico Xavier e escrita por André Luiz. Ela é a seguinte, Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo e nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar. Mais, unidos a ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te e digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina. Agora e para sempre, assim seja. Amém. Bom, gente, ficamos por aqui. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.